Era eu e mais duas. Então, vocês três sentaram e falaram, bom, vamos para a América, vamos para os Estados Unidos. Vamos, mas vamos para onde? E por quê? Sim, assim, primeiro falamos que a gente ia para a New Jersey. Por quê? A primeira ideia é falar, vamos para a New Jersey. Vamos, mas por quê? Bom, porque a minha amiga tinha um primo lá, e aí ele ia meio que arrumar... E eu falava, pode vir que eu ajudo no começo. É, daquele jeito, né? Eu vou falar para você onde estão as coisas, você vai lá e faz. Isso. Aí, decidi me ir para lá. Só que daí chegou, mas aí tudo mudou, né? Porque a primeira a gente deixou na Flórida, nada a ver. Aí fomos para Fort Lauderdale, lá a gente podia ficar três dias na casa de uma amiga da minha mãe. Ah, vocês vieram, então calma, 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 calma. Lembra, nós estamos no Brasil ainda, nós fomos. Então vamos. Nós vamos. Compramos passagem. Todas as três, já tinham visto? Sim, pediam demissão dos empregos e vieram. Juntaram quanto? Me fala para as pessoas entenderem. Quanto que você... Vamos falar só você. Quanto que você trouxe de dinheiro em dólar? Na época, o dólar estava quatro e alguma coisinha. Baixinho, né? E aí eu estava com 10 mil reais, que transformou em 2.300 dólares. Isso foi em 99, 98. Não, 90, desculpa. 2019. 2019. Aí você falou, bom, eu tenho 2.500 dólares. Estou rica, vou lá para a América. Aí vocês falaram, então nós vamos, que nós vamos para a casa desse meu primo. Essa era a ideia. Sim, mas antes a gente ia descer na Flórida para conhecer os lugares antes de chegar lá no New Jersey. Tá. Fizeram reserva de hotel alguma coisa ou não? Nada. Na fé. As três loucas na fé. As três loucas na fé.